Abertura Passando para o fuminho Bom galera, cheguei aqui na Rádio Roblox e vamos lá para o trabalho! Deixa eu ver aqui, colocar uma musiquinha! Muito bem, senhores ouvintes, aqui é a Lari e está começando mais um programa na sua Rádio Roblox! Opa, temos um ouvinte na linha! Alô! Oi moça, é da rádio, é? Sim, é da rádio! Oi, nós queríamos pedir uma música aí para você! Qual música você quer ouvir? Ó, seguinte, já aproveita aqui e manda uma música para o pintor nosso aqui, que ele não veio trabalhar hoje, então eu queria ouvir aquela música Chame o Pintor! Chame o Pintor? Você é doido, essa música não existe! Mas é claro que tem moça, é essa daqui ó! Ai gente, cada uma! Estamos de volta aqui com a nossa programação! Vamos para mais uma participação! Alô! Oi, é da rádio? Vamos lá, quero pedir um sucesso aí! E fala para mim que música que você quer ouvir! É, eu quero ouvir aquela música Fiz Isto Para Mim! Fiz Isto Para Mim? Mas essa música não existe! Claro que tem, minha querida! Você tá Pintor? Então qual é? É essa daqui ó! Música Bom galera, continuando aqui na Rádio Roblox Vamos para a última participação de hoje! Alô, bom dia, boa tarde, boa noite! Oi ó, da rádio! Claro que da rádio né! Vamos lá, quero pedir uma música aqui ó! Mandar para o meu amigo Gustavo! Qual música você deseja ouvir? Aquela música! A Mamãe do Gustavo! A Mamãe do Gustavo? Mas essa música não existe! Claro que tem! É essa música aqui ó! Música Valeu galerinha! Esse foi mais um programa aqui na sua Rádio Roblox! Eu sou a Lari e a gente se vê no próximo programa! Beijos! Tchau! 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 Tchau!